E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Eternal. Fala Caligamer. Olá pessoal. É isso aí galera, nós colocamos aqui o nome de Charizard, porque é clichê. Todo mundo iria colocar esse nome, Charizard? Iria. Muita gente deu esse nome, por isso que eu vou colocar, porque muita gente deu o nome, então vou colocar. Os que eu vi primeiro aqui que deram o nome foi Wesley Pereira e Eike Filho Erikson de Oliveira. Nossa, que nomezão gigante. E falaram também, deram dicas, falando que talvez ele tenha evolução, porque a maioria dos alfas evoluem para Prime, que eles estavam falando. Talvez ele tenha evolução com uma poção, eu não sei qual a poção, deixa eu ver. Tem Infernal Potion, que é para virar Infernal, mas eu não sei se ele tem uma versão Infernal, pode ser que sim. Elemental Evolution Potion, esse aqui é só para Elemental. Eu não sei se... Cadê a poção para a alfa? Não sei. TLC Evolution. Essa daqui eu também não sei para que serve. E também eu acho que não é para a alfa, porque... Suporte para Elemental, não sei o que. Alfa Prime... Ah, peraí. TLC Evolution. Alfa Prime, Espectral, Infernal, é para tudo. Fui, o TLC, não sei o que. Esse aqui não é para a evolução, é normal. Lembra dos dragões que eu falei que tem um monte de perna na base? Apareceu tudo de novo. Infernal. Eu acho que esse dragão tem uma versão Infernal, velho. Mas eu estava dizendo aqui que só os Primes que vou limpar Infernal. Esse daqui eu não sei se vai servir. Esse aqui é só para Elemental. Eu acho que ele era, que ele não tem... Eu acho que não dá para transformar a alfa em Prime, não, hein? Não sei, velho. Vou testar. Vou ver se eu faço umas poções, subo nele, aperto... É X, né? Era X ou era Z, sei lá. Era uma parada assim. Antigamente. Hoje nós vamos fazer o nosso Grindr. Porque esse Grindr é muito bom, ele transforma... É um Grindr do mod. Ele transforma várias paradas em recursos do mod, né? Eu já tinha puxado até os recursos para cá, para poder ficar certinho. Para poder organizar os recursos. E vamos botar ele aqui. Ele é caro, vai bastante metal. Mas nada que a gente não tenha. 800 cimentos, as coisas assim. Eu vou colocar ele aqui atrás, assim. Olha que maneiro, hein, quer dizer? Atrás do lado, aqui. Aqui, ó. Depois eu vou reformar a base. Eu estou esperando a gente ter recursos para fazer base tech. Eu não quero fazer base normal. Só vou fazer a tech direto. Ó, nós podemos fazer isso aqui, que é o mais interessante. Só que é com carne de peixe, né? Com o DNA a gente pode fazer com Prime. Narcótica a gente pode fazer com Dino Blood. Caralho, é muito roubado isso. Isso aqui eu não sei nem o que é. Dá para fazer isso aqui com carne de peixe também. É, o negócio é farmar carne de peixe. Prime de peixe. Transformar a carne de peixe em Prime de peixe também. E transformar a Prime de peixe em coração. Esse que é o farm que a gente tem que fazer, galera. A gente precisa de um Dino que farme muito Prime de peixe. Se ele pegar Prime de peixe na hora, já é top. Ah, deve ter alguma coisa que transforme... Pode ser que tenha alguma coisa que transforme aqui o... Acho que não, velho. Não, não é uma coisa que o outro. Caralho, que viagem isso aqui, galera. Todas as gemas viram Element Aberration. Eu queria que tivesse um que transformasse o... O Element Dust em Element. Só na mão mesmo. Aqui, ó. Mas isso aqui é muito demorado, por isso eu não gosto de fazer, galera. Eu sei que dá para fazer na mão, mas demora demais. Não, para fazer até negócio de... Dá para fazer até negócio de cerveja aqui. Isso aqui é muito bom, hein, galera. A gente precisa muito disso aqui. A gente precisa muito fazer esse negócio de coisa. Deixa eu ver as poções. As poções eu acho que faz na mesa, né? Essas poções aqui, ó. É, a Eternal Workbench. Tudo na Workbench. Ah, o sangue a gente consegue de doce. Esse aqui é de Elemental para tal. É que eu queria fazer a evolução... Ou daquele dragão ali. Graboide Parasite? Ou desse daqui. Eu também quero domar aquele Prime... Coisa que a gente viu lá, direto já. Ó, você viu que tem um bicho Graboide Parasite? Graboide? Do Pritch? Deixa eu ver. Não, eu vi isso aí. Eu olhei assim por cima e estou vendo aqui. Tu acha que esse bicho aqui faz alguma coisa legal? Spawna itens 20? Não, acho que ele usa para alguma coisa. Ele é caro para caramba, velho. Um Recycle para usar para alguma coisa. É, ele é caro para caramba. Ah lá, ele usa para fazer o Eternal Zombie Brand. Ó, o Graboide Parasite. Ele é caro para caramba. Vocês viram ali? Bastante coisa para fazer ele. Ó. Deixa eu ver aqui. Também a gente tem que fazer... A gente tem que pegar mais level para poder... Deixa eu ver o level que eu estou. A gente tem que chegar ao level 100, 105 logo. Até para poder a gente pegar o Transmitter. É, para poder ver os bichos no mapa, né? Falaram também da dica para a gente pegar... Uns bichinhos que produzem o próprio coração. Eu quero ver se tem mesmo esse bicho, tá ligado? É um Jug Bug que produz... Também tem Jug Bug de... Eu não sei nem se dá para dar uma área. Você tem que checar. Ó, Reset Breeding, Baby Potion. Tem muita poção aqui, maneira. Eu vou formar... A gente vai formar umas Primer. Eu quero fazer bastante coração. A gente vai fazer um Farmzinho de coração. Para poder... Ó, tem uma chance que foi essa, maneira. Podia transformar um desses em fêmeas. Vamos fazer esses machados aqui logo? Essas picaretas novas? Essas são, ó. O que? Cinco cristais. Podia transformar um desses daqui em fêmeas. Botar eles para botar ovo. Para você pegar e fazer as outras evoluções também. Esse filhotinho. Como é que era? Você podia transformar um desses dois aqui em fêmeas. Fazer ovos. Botar para chocar. Fazer os filhotinhos. E aí esses filhotinhos você evolui para outros tipos de bicho. Entendeu? De vez que você tem que tomar. Porque são um, dois, três, quatro, cinco. Você pode evoluar. Evoluar. Evoluir. Ah, sim. Eu pensei em clonar ele para poder evoluir. Não, clonar vai muito caro. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Eu já testei o clone aqui nesse mod muito barato. É melhor clonar. E depois a gente transforma. Você está querendo o que? Fazer bebê? Fazer filhotinho? Essa pergunta é só. É. Tu quer mudar o... Eu vou fazer bebê não quer não. Não, pô. Palaçada. Tu quer cruzar ele? Fazer filhotinho para depois cruzar? A gente vê. Mas a gente não tem um casal. A gente tem que mudar o sexo, né? Mas é fácil. A poção é fácil. A gente tem que... Primeiro vamos fazer a parada para a gente conseguir elementos. A gente não tem elementos direito ainda. Como é que você está querendo fazer... Fazer mudança de sexo? Ah, mudança de sexo não é com elemento não. Mudança de sexo é um... Mas eu ia fazer com o modo que eu sei, velho. Eu não usei essa daqui ainda. Não, a poção é fácil. Como é que é? Sexo Potion. Ah, é barata mesmo. Ah, por que vai uma... Uma tesoura? Ih, vai cortar o pinto do bicho, galera? É. Então, não é caro. É fácil. É verdade, ela é barata. Vamos mudar aqui o sexo então, galera. Eu quero farmar... Eu quero fazer de... Eu quero fazer coração. Eu quero farmar o peixe ali para ver como é que vai ser. Eu também quero testar essas paradas que eu acabei de fazer aqui, galera. Essas charmentas. Pera aí, deixa eu fazer essa poção, então. Deixa eu puxar aqui o recurso. Tem que fazer a tesoura, né? Faz a tesoura aí. Na smite, sei lá. Faz aqui no... Deixa eu fazer aqui no bichão aqui. Scissors. Aqui. Sai, por só. Fazer duas logo? É. Adoro esse replicator dele aí, instantâneo. Qual que você vai castrar? Vai coisar. Não é castrar, é tudo isso. Vai coisar. Vê que tem uma cara de fêmea. Os dois são iguais, Pedro. Tá faltando dinheiro no DNA, tá vendo? De qualquer jeito a gente tem que farmar, galera. Cara, não tem... Ah, não tem na mão, não? Vou pegar. Eu tenho dois, só. Não, não, não. Não vai, não. A gente vai fazer aqui agora. Aqui, ó. Com o Prime. A gente não tem o Prime? Eu tenho um milhão, né? Mas... Eu não tenho o Prime. Eu não tenho nenhuma... Tá de sacanagem. Eu não tenho nenhuma base na minha base. Tá difícil o negócio aqui. Pô, cara. Deve ter estragado tudo. Vamos pegar. Vou pegar com esse dragão aqui. Acho que ele é mais forte. Esse aqui é o meu que tem um milhão de vida? Acho que é, né? Agora que... Aproveitar seus últimos momentos é demais. Você vai virar feno. Ah, pensei que era um águia aqui, já. Ah, esse daqui não presta para entrar na água, né? A gente precisa de um bicho quente na água. Aquele espino ali, ó. Mas isso aí é normal. Dá para transformar carne em Prime, não? Não. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu matar um bichão bom aqui. Ah, esse daqui. Pronto. Vem, aproveita e pega e me ajuda aqui. Essas bases aqui perto de casa estão muito lagantes. Aproveita e me ajuda a amarrar. A gente pega a Prime para poder transformar em coisa. O negócio é ter que pegar carne de peixe para fazer o coração. Esse é o problema, né? Não, não é o problema. Eu só preciso de um bichão bom na água. 21 Prime. Eu vou testar essa picareta aqui que eu fiz. Essa picareta não. Eu vou testar os dois. Vou matar primeiro com o bicho. Porque vem... Está vindo pouco com o bicho, sabe? Eu acho que é uma picareta com o negócio bem mais. Deixa eu ver. Machado. Será que se a gente bater com essa picareta e machado num tubarão ou qualquer peixe... Ah, não sei. Deve ser melhor, claro. Ah, só veio 10, velho. Deixa eu ver com a picareta mesmo. Picareta que é o certo para pegar mais. Só que o machadinho do... Deixa eu te informar aí. O machadinho do... Do... O de pedra, do Eternal. Ele pega muito... Olha. Nossa. 570 Prime, velho. Que delícia. Agora eu não sei se foi o dragão. Está ligado? E eu não sei se foi a picareta. Cadê o outro? Não tinha outro estego aqui? Ah, é essa fêmea. Mata, pega essa fêmea. Deixa eu formar. Tem outro estego ali dentro da água. Mata lá. Mata com fogo. Cadê a fêmea? Aqui. Aí, não é insorrente. Não, não. Nem está vindo o Prime da fêmea. Ah, eu matei, matei, matei. Não veio, não veio. Tá bom. Deixa eu formar isso com a picareta. Esse estego aí. Vou dar uma porradinha com a... 6 Prime. Com o machado. Não, estacou, né? O machado vem menos. É, o machado vem menos. Esse aqui está certo. Tipo... A picareta do... A picareta de pedra do Eternal não pega, não. Não, velho. Deixa eu ver quanto esse Prime vem no... No berremute com a picareta, galera. Vamos ver. Ó. 14, 20. O dragão vai ganhar. Ah, o dragão... O dragão é melhor. Peguei 500 no dragão com a picaretada. Cadê o dragãozinho? Vamos procurar o dragãozinho pequeno. Tá batendo esse bicho aí? Procurar o dragãozinho pequeno que ele vai dar muito... O dragãozinho é... Nossa. O quentro saura dá dano de... Reflete de dano, né? Ali, o dragãozinho. Esse dragãozinho aqui. Ó, tem outro aqui, ó. Esse é bom, hein? Vem cá, dragãozinho. Ele tem 100 mil de vida. O que eu gostaria desse mod também é que ele não é muito... Não fica muito roubadão, tá ligado? Os danos, tá ligado? Tipo, não é... Prime Alphia a gente chega, dá um hit e mata todo mundo, tá ligado? Eu gosto mais assim, mais... Mais vanilla, mais balanceado. Ó, tá vindo dois, ó. Um vai cair agora. Um hit final não dá mordida, hein? É o negócio que ele fica me dando topão, né, galera? Cadê o outro? Vai cuidar pra ninguém farmar ele. Só tem herbívoro em volta só. O que é que isso aconteceu? Vestinho duro, cara. O que é que tem ali? Aquilo ali é um... É um cavalo? Ou não, taca não. Eu tô com fome, velho. Mod, vê o que eu peguei na pata. Na pata? Não sei. Eu tô com fome. Vou comer uma carne. Terezinha roubou. Logo lá. Coisa. Nunca vi isso. Terezinha roubou. É. Tá louco. Tinha que... Tinha que pegar uma... Eu não consigo pegar. Trezentos e... Pegou bastante. Deixa eu ver isso aqui. Olha isso. Quinhentos e oitenta, galera. Meu Deus do céu. É muita coisa. Tá muito calor aqui. Preciso ir perdendo vida. Ó. Mil setecentos prime. Já. Muita coisa. Muito rápido. Tem umas coisas... Ok, galera. Vamos testar o nosso grinder aqui. Eu coloquei as nossas primes aqui dentro. Eu peguei mil e oitocentos e pouca, né? Fiz até uma pra testar aqui, ó. Faz de quarenta e cinco, quarenta e cinco. E é super rápido, ó. Ó, já foi, ó. Noventa. Nossa, que roubadíssimo, velho. Se o coração for assim também, a gente vai evoluir todos os dinos no mesmo dia. Olha quanto faz. Faz de muito uma vez, velho. Ó. Oitocentos DNA. Vai fazer a poção de... Oitocentos DNA, vou. Oitocentos DNA, velho. Tipo, insta assim, tá ligado? Easy, easy, please. Achei muito fácil, hein? Se o coração for assim, eu zerei o mod, galera. Peraí, deixa eu ver... Sex, né? Poção de mudança de sex. Deixa eu ver. Pronto, vou fazer uma aqui. Uma tesoura pra capar. Uma tesoura, major berry. Pra... Major berry, né? Frutinha rosinha pra virar frutinha. E... DNA. DNA, DNA... É análise da poção, velho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui? Será que a gente transforma? Esse aqui era o meu, né? É que tem um milhão de vida, é isso? Ou não? Ah, eita. O que é isso aqui? Imortal sword? Vou roubar. Tem outro aqui? Melhor ainda. A gente tira a outra, melhor. É da Cali, esse bicho aqui? É meu amor. Não lembro de quem que era esse daqui. Eu acho que era meu. Tinha a poção dentro. Eu vou transformar esse daqui, ó. Eu sei que tem mais cara de frutinha, não tem, galera? De fêmea? Ou não? Tanto faz, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui... Deixa eu ver se esse aqui tá mais feminino. Eu não vejo. Como é que eu faço pra transformar? É só apertar o ver. Deixa eu tirar esse daqui. Não é você que tem que decidir. Você tem que perguntar pro dragão. Se o dragão quiser... Mas ele não fala, velho. Entendeu? É ele que tem que decidir. Ó, insta. Caraca. Já tosou já, galera. Aí, ó. Virou a fêmea. Vamos cruzar então, vem cá. Vamos fazer um filhotinho. É pra gente não perder nosso bicho, né? Ó, tem meetbusters já. Deixa eu botar um passivo aqui. Dá pra perder também. Dá pra gente fazer as outras evoluções sem precisar. Não, então. Pra gente não perder. Não, mas se você... Se você... Eu vou querer um ovo pra mim, tá? Vou fazer depois o negócio lá pra gente cruzar. Um ovo? Porque... É. Será que ele bota o ovo? Vamos lá, não é? Exa. Caraca, eu pensei que já tinha botado. Na hora, sim. É que começou a cruzar. É... E é rápido. Eu quero ver se você bota o ovo ou se é filhote. Eu não sei como é o mod. Se é bugado ou não, entendeu? Eu sei que o dragão é pra ser ovo, né? Mas... Tô esperando, ó. Tá indo. Mas vamos depois fazer o nosso... Vamos fazer o nosso negócio aqui, peraí. Negócio de guardar os bichos na coisa já e tal. Esse negócio aqui é pra cruzar também. É muito bom isso daqui. Esse bagulho é top demais. Isso é a melhor coisa, velho. De cruzar de dino e guardar de... Vou colocar ele aqui, ó. Depois a gente vai fazer a nossa base. Quando a gente tiver acesso ao tech, né? Que eu já falei. Pra ficar maneiro. Usar uma base logo tech de cara. Aqui é só a nossa plataforma de farm. Aqui, ó. Isso aqui a gente faz assim, ó. A gente vem aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Deixa eu ver se eu tô bom. Automation. A gente marca tudo aqui, né? Isso aqui faz tudo, galera. Isso aqui faz cocô. Nossa senhora. Isso aqui pega o... Você sabe o que você tem que fazer? Faz o granadão da fruta. Você tem que fazer estação de... É só o ar. Só o não sei das plantas. Dá pra você fazer já. Pra os filhotinhos já nascer e ela pegar automaticamente. É estação, ó. É aqui, é estação aqui. Entendi. Ah, é verdade. É, isso que eu tô fazendo agora. Tá vendo, galera? Newborn autotrap. Isso aqui é pra pegar quando nasce, né? Enable. Visible. Enable. Meti. Eita! Não. Ih, caramba. Pera aí, cara. Eu não posso dar disable agora que todos os bichos na área vão desligar. Eles estão cruzando, né? Se eu desligar, eles iam... Entendeu? Eu vou desligar aqui depois, todo mundo. Ó, quando tá assim, marcadinho. Porque tá todo mundo... Ele tá pegando o filhote quando nascer, ovo e tudo mais, entendeu? Ó, vai coisar, vai coisar. É, ele vai pegar pra chocar. Se for um ovo. 88%. Tem que fazer a nani também, tá? Ah, tem que fazer a nani. Mas a nani é coronais pra dar imprint, né? Tu tem nani, né? Deixa eu espantar a cabeça. Não! Corre a colominha aquele dia. Agora eu vou pegar a tua cabeça. Você não sabe se eu não tenho prova. Quando que eu sei? Eu corro a deitava careca? Como é que eu não sei? É ovo? Que lindo! É ovo? Deixa o negócio pegar. Que lindo! Caraca, ovo bonito, hein? Diferente, né? Boa. Olha essa. Deixa o negócio pegar lá. Sozinho. Deixa eu ver aqui. Vem cá, vai que eu cortei o teu cabelo. É, não. Vem doar. Doar o cabelo. Você tá com peruca, velho. Tô nada. Ai, tô falando que é peruca isso daqui, filho. Eu cuido bem. É? É peruca, não. Como é que eu corto? Meu cabelo tá... Romântico. Accept. Peguei? Pera aí, meu cabelo. Não, ué? Tá bom. Não, não veio. Você não cortou. Você tem que diminuir o negócio, né? Ah, tem que diminuir a barrinha? Eu não sei. Eu não corto faz tempo, velho. Ah, é assim? Deixa eu ver. Ah, agora foi. Só 13, pô. Ah, vem. Ah, enfiei a tesoura na minha barriga. 20? Ainda não dá. A gente vai... É 50, né? Pra Nani? Não sei. Nani. Nani. Pera aí, Nani. É 30. Aqui, a Nani. Nani. É 50. Depois a gente faz, mas é... No próximo vídeo a gente corta o cabelo de novo e termina. Tu tem cabelo? Deixa eu ver aqui o nosso ovinho. Eu tenho a Nani. Eu posso precisar minha Nani pra você. Você quer? Não, não, não. Agora não. Não, não vai ser agora. Vai ser no próximo vídeo que a gente vai... Vai demorar a incubação disso. Não, não tá demorando, ó. Tá descendo de 2 em... De 3 em 3, galera. Isso tava 97. Ficou pra 94, aliá. Não, agora eu não quero Nani, não. Eu vou fazer a minha Nani, relaxa. Eu vou... Não, tô falando que eu quero ovo. Meu cabelo vai crescer. Eu vou cortar de novo. Tá cruzando direto. Ele vai cair mais, ó. A gente vai pegar um monte de ovo. Relaxa. A gente precisa de um ovo... A gente precisa de um dragão pra cada evolução dessa, galera. A gente vai ter que fazer todas, entendeu? Eu quero todas as evoluções. No próximo vídeo nós vamos testar essa... Essa espada aqui, que eu gostei dela. Parece ser maneira. Nós vamos fazer... Também vamos fazer mais ovinhos, deixar a coisa anda. No próximo vídeo a gente choca eles, né? Faz a Nani também, porque a gente vai deixar o cabelo crescer, né? Pra gente fazer mais um pouquinho. Precisa só de 20 cabelos, né? 16, na verdade. 17. É. E também eu quero pegar... Bagulho de peixe pra gente ver se o coração vai ser fácil. Como foi o DNA. Vocês viram que a gente zerou o mod aqui? Acho que eu botei na mesa, ó. Viu quanto DNA a gente fez? A gente precisa de carne de peixe. Nós vamos pegar um bicho de... Que pegue bastante carne. Um bicho de bom... Tipo um espino, né? Eu acho que eu vou pegar um espino. A gente vai lá com a nossa coruja. A gente dá umas porradas no espino. Tenta tomar ele. Pode ser um espino de choque. Dá pra dar mais choque com o Poison? Acho que dá, né? O Poison com o Poison não dá. Mas a gente, qualquer coisa, também dá flechada nele. A gente... A gente se vira. Com isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Eternal. Nós estamos aqui progredindo no mod. Sem acelerar as coisas. Sem querer que a série acabe rápido. Então vamos aproveitar o mod bonitinho e fazer a progressão legal. O Gênesis só vem no que vem. É, o Gênesis só vem em dezembro ou janeiro. Eu acho que é janeiro, né? Que eles falaram que adiou mesmo. Mas os caras do Ark, eles falam que adia. E depois chega no dia. Eles adiam pro dia seguinte. Depois adia mais uma semana. E assim já vai pra fevereiro, tá ligado? Se for lançar em janeiro. Então não vamos esperar nada. Vamos curtir nessa série aqui de boa. Não vamos acelerar nada pra poder fazer outra série. E é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.